Fala pessoal, siga aqui, treinamente pra vocês, onde a gente fala um pouco sobre o Basarius. O Basarius é uma serpia alada e é a forma juvenil do Grávidos, um dos poucos monstros dentro do mundo de Monster Hunter que são caçados ainda em sua forma juvenil. Esse monstro é capaz de habitar vários biomas, porém ele geralmente é visto em locais de calor elevado, em vulcões ou desertos. A sua alimentação consiste em minerais e ocasionalmente em pequenos herbívoros e nobterons, que é a sua principal fonte de proteína. Esse monstro não é um predador, e por ser basicamente um adolescente, o seu comportamento é mais voltado para se esconder e sobreviver. Ele ainda não tem a força e a resistência de um Grávidos. Mesmo tendo seu corpo coberto por rochas, ele ainda tem pouco que usar em forma de ataque. Sendo assim, o combate é a última escolha desse monstro. Em caso de se sentir ameaçado, o Grávidos pode rapidamente se camuflar ao ambiente, fazendo um buraco e se enterrando nele, deixando somente parte de suas costas à mostra, de uma forma que parece ser uma pedra qualquer em meio à paisagem. Mas em caso de ser encurralado, essa serpia ainda tem alguns truques na manga. Ele pode expirir um gás através de alguns poros que tem em seu abdômen, e pode causar efeitos diversos dependendo de sua alimentação, podendo causar veneno ou sonolência a seus inimigos. Esse gás é usado como forma de desnortear seus oponentes, a fim de dar ao Basarius uma janela de fuga. Por não ser um predador, ele não possui rivais de território, e devido às suas escamas serem cobertas por rocha, poucos predadores veem no Basarius uma forma de alimento. Dessa forma, esse monstro consegue com relativa segurança chegar à vida adulta. Uma curiosidade a respeito do Basarius é que ele é deixado sozinho logo após o nascimento. Tanto o macho quanto a fêmea não ficam para cuidar do seu filhote, que desde pequeno precisa aprender a se adaptar para poder chegar à vida adulta. A caça ao Basarius não possui restrições pela guilda, e o motivo principal da caça é para a coleta de minérios raros encontrados nas escamas de monstro, para a confecção de armas e armaduras para caçadores iniciantes e caçadores intermediários. Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram pode deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho